Muito bem pessoal, hoje a gente está aqui na estrada para Varje Grande, aqui é sentido Itabirinha, e do lado esquerdo aqui, virando para cá, é sentido a Varje Grande, que dá acesso a São João de Manteninha e a BR-381, está logo na frente aqui, aqui a Lagoa Recanto das Capivaras, a gente vai fazer um voo aqui e vamos tentar encontrar algumas capivaras, não acredito que tem capivara, deve ter jacaré, tudo aqui nesse recanto, recanto das capivaras, o que mais vem aqui é capivara, deve ter jacaré, acredito que deve ter jacaré também, é uma vegetação aqui, por baixo dessa vegetação aqui que vocês estão vendo aqui, é pura água, é um baixadão, que é uma grande lagoa e formou por cima da lagoa essa vegetação aí, tem algumas ilhas, que vocês estão vendo aí no meio, esse capim seco aqui, parece que é terra, aqui não é tanta água não, aqui é mais terra, é onde as capivaras ficam pastando aqui, é um lugar mais seguro para elas, pode ver aqui que a vegetação está bem encharcada, a gente vai tentar ver alguma capivara por aqui, jacaré, acredito que é difícil de encontrar algum jacaré aqui, mas capivara eu tenho certeza que tem, está vendo a vegetação muito grande, onde elas se abrigam aqui por baixo dessa água, tipo uma lagoa, elas conseguem caminhar normal, a gente afunda muito, tem muitas espécies de passarinho aqui, de pássaro, né, tem os unicórnios, é um pássaro grande, tem aqui unicórnio, e vamos tentar encontrar as capivaras, elas é difícil de achar, né, mas a gente vai rodar aqui, a gente vai tentar achar algumas, alguma por aqui, ali naquela ilha ali, elas costumam ficar muito naquela ilha, a gente vai tentar aproximar o máximo aqui, já tem um unicórnio ali, está vendo, em cima da árvore, eu tenho medo dele, dele atacar o drone, né, senão aí eu vou perder o drone, não vou ter como ter acesso aqui para mim, pegar o drone, as capivaras aí, ó, aqui é o, a ilha das capivaras, né, onde elas tomam sol aqui, puxar um zoom, está vendo, elas tomam sol, tem uma parte, tem uma árvore aqui, né, que dá um abrigo para elas, tanto, elas podem escolher o lado do sol, o lado da sombra, né, aqui ela vai, é, se bronzeando, aqui é o unicórnio, estou de olho nele aqui, porque, se ele tentar atacar o drone aqui, eu tenho que, opa, eu tenho que me afastar daqui, né, porque, se não, derrubo o meu drone, esse é o unicórnio, ó, chegou outro unicórnio aqui, grande, é uma ave muito grande, e, se ele cismar aqui de atacar o drone, infelizmente, ele vai derrubar ele nessa água aqui, vamos, vamos puxar o zoom aqui, para a gente ver mais, mais uma vez, tentar chegar mais perto aqui, mais perto das, dessa ilha, esse é o recanto das capivaras, fica aqui, próximo a Vagem Grande, quem sai de Itabirinha, e vai para Mantena, aqui, tem um acesso aqui, que, antes de chegar em Vagem Grande, vocês vão ver aqui, do lado esquerdo, uma grande lagoa, e tem essas capivaras aí, elas ficam estressadas, e, e, não sei se é o barulho do drone, aí, elas ficam, elas ficam estressadas, e, e, começa, a orelha delas começa, balançar, ó, tá assustando com o drone, elas, tá assustando, vou ter que, vou ter que afastar, porque, aí, ó, assustou, elas são muito assustadas com o drone, viu, qualquer coisa assusta elas, e, agora, e, some nessa água aí, que ninguém vê, uma lagoa gigante dessa, sobrou os unicórnios, ali, que tá, na vigia, né, e, tem três ali, na pedra, que, resolveu esperar um pouco, né, as três corajosas, né, três, não, quatro, né, tem quatro ali, tem, tem um ali, ó, que tá, tá voltando, voltando pra, pra ilha, tem outro ali atrás, aos poucos, elas vão acostumando com o drone, muito, elas estão, curiosas, querendo saber, que tipo de pássaro é esse, que tá, é, rodeando elas aqui, né, sobrou essas três aí, né, puxar o zoom aqui, pra tentar ver de, bem de perto, né, elas estão, elas ficam paralisadas, né, mas, pronta pra, pra sair, os unicórnio, tô de olho neles aqui, porque, se eles, se eles, se eles, se eles, se eles querem atacar o drone aqui, com certeza, vai derrubar eles, a imagem, tá, bem clarinha, 4K, tem essas duas aqui, ó, nossa, essa ficou perfeita aqui, viu, a imagem aqui, bem pertinho, só que a gente chega perto, elas não, não deixa, tá vendo, elas não, não deixa chegar perto não, aí some na água aqui, ninguém acha, elas são, boas nadadeiras também, né, mergulhadoras, elas mergulham bem mesmo, vamos lá, onde é que tá as outras aqui, porque as que tá sobrando, a gente tá, 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 tá riscando todas elas aqui, tá, a gente tá atrapalhando o lugar delas aqui, o banho de sol, né, vamos ver se a gente acha mais por aqui, e aquelas que mergulharam, ela sumiu, vamos ver se a gente acha mais, pra cá, pra lá, eu tô vendo aquele, acho que ali é uma, que tá ali, vamos lá onde é que ela tá, lá naquela pedra também, elas costumam ficar lá, a gente vai até lá, pra ver se vê alguma, isso aqui não é, é um, apenas um, uma vegetação que tem aqui, eu pensei que fosse uma, é, aqui também não tem nenhuma não, elas estão tudo focadas lá naquela, naquela ilha mesmo, é, vamos, vamos voltar pra lá, até pedir onde é que eu tô aqui agora, mas é, é pra cá, pra cá, a gente vai lá, na ilha, das capivaras, a gente vai pra lá novamente, porque elas tá tudo, centralizado nesse meio aqui, não deu nem pra contar, quantas capivaras que tinha, não deu, nem lembrei de contar, mas, é porque tinha umas, umas 30 né, umas 20 ou 30 capivaras, filhote mesmo, não vi nenhuma, a pedra toda, toda rachada, toda, limpa de tantas, é, ficar aí né, é o lugar que elas, se sente segura, aqui, aqui, aqui dá pra contar ó, tem duas, cinco capivaras aqui ó, bem, tentar chegar bem de pertinho aqui, aí elas ficam nervosas, acho que é o barulho do drone, aí elas ficam, chacoalhando as orelhas, olha lá ó, eu acho que é o barulho do drone, aí elas ficam chacoalhando as orelhas, tentar chegar bem perto, elas ficam paralisadas, mas, quando uma movimenta, ó, quando uma movimenta, aí todas, é, a arisca todas né, cadê os unicórnio, eu tenho que ficar de olho aqui nos unicórnio, ó, os unicórnio já saiu daqui, agora tá mais tranquilo, os unicórnio tá aqui, nem vi eles saindo aí, vamos tentar chegar mais perto aqui delas, ah, mas aí elas, elas não, não, não fica não, tá vendo, quando uma corre, todas correm, só aí, só restou duas ali em cima da, da ilha das capivaras né, no lugar perfeito pra elas aqui, esse bronzear, vamos afastar aqui, e agora, é, eu acredito que elas demoram pra retornar aqui pra essa ilha, e aqui deve ter muito, deve ter muito peixe né, traíros enorme aqui, deve ser um local bom pra pescar, então é isso aí pessoal, a gente vai ter que, a gente vai sair agora né, vamos embora, esse aqui é o recanto das capivaras, quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixe seu comentário aí, é, segue a gente lá no Instagram, vou deixar o, o meu Instagram aqui no, na barra, e, geralmente eu posto antes no, primeiro no Instagram, e depois eu, vou editando aí, conforme o tempo, e posto aqui no canal do YouTube, então me segue no Instagram, que vocês vão vendo, é, vai ver, é, primeiro né, ver bem antes no, no Instagram, depois vocês vejam no YouTube, então tá, esse é o, recanto das capivaras, mais uma vez aqui, fica localizado aqui na, parte grande, São João do Manteninho, é, ali tá, sentido, do São João, né, São João do Manteninho, aquele carro ali, tá indo, acredito, tá indo no sentido, a Vagem Grande, depois São João, né, que logo dá acesso, a BR381, então tá, próximo a, Vagem Grande, tem essa, paisagem linda aqui, com essas pedras, e a gente vai, finalizando o nosso vídeo aqui, a gente vai ficando por aqui, até o próximo vídeo, e aí, e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto